Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para Friday Night Funkin' Imagination Matches. Seria como o Boyfriend e a Girlfriend se conheceram? É um mod até que interessante, é como se eles estivessem na escola, é um negócio bonitinho. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas? Mas antes de nós irmos, deixa o gostei e inscreve-se no canal, ativa o sino, que vocês não perdem ainda que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Vamos conhecer esse mod, parece ser um mod muito bonitinho, muito fofo. Vamos lá, Story Mode, e tem a... é contra uma galerinha ali, braba. Tá, peraí, é Junior, Middle, Senior, Tic Tac Full, Hidden Strike, Acrimony. Vamos embora, não sei o que vai acontecer. Ah, você viu aquele novo jogo de encontro, né, que eles chamaram, é, Hating Simulator? Sim, provavelmente, é, não vou jogar ele, na verdade. Sim, né, até mesmo as DLCs. Ah, boa sorte em ver esse tipo de coisa, né, usando, né, essas coisas, esses romances já saturados. Ah, eu meio que já, já me pegaram, pelo menos a esse ponto. Ah lá, o Boyfriend de olho. Ah, ela é tão bonita. Ah lá, eu acabei de falar, eu nem vi. Caramba, ela é tão bonita e popular, eu queria, né, chegar e chamar a atenção dela. Ele tá, ai, meu Deus do céu. Ah, eu sei. Eu já tô tentando minhas, minhas coisas de rap já faz um tempo, né. Tenho certeza que vai impressioná-la. Eu só preciso achar o oponente certo. Ah, meu Deus do céu, galera. Eu acho que eu vou pelo Taki. Ele é um cara legal, eu tenho certeza que vai ser fácil pra mim. Ei, Taki. Ah, oi. Você é um dos membros do clube de música, certo? Ah, sim. O que você acha de uma batalha de rap só por diversão? Ah, eu não sou muito bom em rap e tal. Taki. Pelo amor da minha vida. Realmente, ela tá sentada um pouco perto daqui. Eu preciso impressioná-la. Oh. Ah, entendi. Vamos lá. Taki. 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 É bonitinho. Tô gostando. Legal, 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 bonitinho, ah, isso foi muito divertido, ele deveria fazer isso de novo alguma vez, ah, nós deveríamos, caramba, ela nem deu uma olhadinha, tá aqui, ah, que caramba do mundo você está fazendo aí? Ah, oi Lucian, oi Abby, eu estava só batalhando de, fazendo uma batalha de rap ali com o boy ali, ah, aquele cara ali do clube de música, aquele de cabelo azul, ah, eu vi o que está acontecendo já, vamos lá, o que quer que seja, eu não quero me envolver, vamos lá, ataque, pera, por favor, me ajuda aqui, só dessa vez, caramba, cara, eu nem sei quem é você, irmão, e também, né, toda essa coisa de você querer ser o centro da atenção, Nossa, não, diz você, não, cara, para com isso, você sabe que não é nada disso que você está pensando, só estou falando, caramba, que droga, tá bom, quer uma batalha de rap, então vamos ver o que você tem aí, e agora está juntando o povo, hein, está juntando o povo no intervalo, A, E, 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 E Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau